Olá, seja bem-vindo a mais uma disciplina do seu curso de graduação em fisioterapia. Nós iniciaremos hoje a primeira aula da disciplina de ciências morfofuncionais do aparelho locomotor, membros inferiores e coluna vertebral. Então, nós temos essa disciplina separada em duas vertentes justamente para que a gente possa ter um bom conhecimento, uma boa leitura, um bom trabalho, toda uma discussão temática relacionada ao nosso corpo humano. E eu digo ainda que essa é uma das disciplinas mais importantes dentro da sua formação, porque ela serve como base para que você possa saber sobre toda a biomecânica do corpo humano. O fisioterapeuta trabalha com o movimento do corpo humano e se você não sabe como esse corpo funciona, quais são os músculos que atuam em cada movimento, sobre quais as estruturas responsáveis pela estabilidade, pelos movimentos relacionados àquela ação, como você vai conseguir entender o que é patológico, o que é fisiológico e como você vai tratar dentro das diversas alterações que o nosso corpo humano pode apresentar. Então, é extremamente importante que a gente tenha todo esse conhecimento morfofuncional do nosso corpo. Certo? Então, especificamente nessa disciplina que nós iremos começar hoje, nós iremos falar sobre os membros inferiores de coluna vertebral. Iniciaremos a aula de hoje sobre coluna vertebral, falaremos sobre a coluna cervical, sobre as suas estruturas, coluna torácica e também a coluna lombar. E como é que essas estruturas vão influenciar no movimento? E eu gostaria que você resgatasse todo o seu conhecimento anatômico, já que você teve durante o tempo de graduação, que você já teve contato até o dia de hoje, para que a gente possa resgatar todo esse conhecimento e aplicar durante toda a nossa disciplina. Ah, professora, como que a gente vai desenvolver todo esse conhecimento? Com muito estudo. Certo? A biomecânica, como eu falei, é um conhecimento que deve ser nato do fisioterapeuta. A gente necessita ter o domínio de todo esse conhecimento. E é importante que, independente da área que a gente venha atuar, se você vai participar, às vezes, essa disciplina tem um ar mais de tramato-ortopedia, porém, não. Independente da área que você venha atuar, você precisa saber quais músculos, como acontece a biomecânica, como acontece o movimento do corpo humano, para que você possa tratar aquilo que vem diferente do que é fisiológico, diferente do que é esperado, né, para o nosso paciente dentro da nossa avaliação. Certo? Com certeza, dentro da sua atuação clínica, dentro da sua vida profissional, você vai se lembrar de tudo aquilo que a gente já discutiu dentro da disciplina de ciências morfofuncionais do aparelho locomotor. Certo? Então, vamos lá começar a nossa aula. A aula de hoje, ela está relacionada à unidade de ensino 1, certo? Que traz esse estudo morfofuncional da coluna cervical, coluna torácica e a coluna lombar. Então, hoje, especificamente, né, nós iremos falar sobre a coluna vertebral. Então, eu gostaria de dar boas-vindas a você na nossa teleaula de número 1. Nós iremos abordar, como eu falei, dentro de toda a nossa disciplina, o ponto de vista anatômico, a fisiologia articular, o estudo morfofuncional e, principalmente, a biomecânica de toda essa estrutura. Hoje, principalmente, nós iremos falar sobre a coluna vertebral. Então, a gente vai entender quais são as especificações dessas estruturas anatômicas. É claro que é necessário que você tenha todo um estudo, todo um preparo, para que venha, né, complementar tudo aquilo que a gente vai falar durante a nossa disciplina. É importante que você resgate, principalmente, quando nós falamos sobre a anatomia, que aquelas estruturas que nós venhamos a comentar durante a nossa disciplina, que você lembre qual estrutura e, ou pelo menos, aonde ela está localizada. Por isso, é extremamente importante. O meu conhecimento anatômico, ele facilita muito quando eu falo sobre biomecânica. Se eu penso já sobre a localização daquele músculo, daquela articulação, de como ela funciona, fica muito mais fácil entender a sua função, fica muito mais fácil entender como aquele movimento acontece, se eu já sei a origem de inserção, se eu já sei o posicionamento anatômico daquela estrutura. Tanto da estrutura óssea, como da estrutura muscular. Isso é extremamente importante que a gente lembre. Então, se você não lembra, se você tem dificuldade, se o seu conhecimento ainda necessita de mais carga, maior carga de estudo, lembre-se, estude. Esse é o momento de você estudar. Porque lá na frente, quando a gente já estiver na prática clínica, a gente vai se interessar por outros assuntos, por outros momentos, e agora é a hora da gente formar a nossa base dentro da nossa profissão. Certo? Então, vamos lá começar a nossa aula de hoje. Nós iremos falar, então, sobre a coluna cervical e a coluna torácica. Todo ponto de vista anatômico, nós iremos relembrar todos esses pontos e também entender sobre as articulações, sobre as vértebras cervicais e torácicas e como elas são importantes dentro da estrutura corporal. Certo? Então, nós temos o quê? A coluna vertebral, ela tem algumas funções que elas são extremamente importantes quando a gente considera. Porque a gente, quando fala de coluna vertebral, a gente sempre pensa em quê? Em dor, sempre pensa no ponto de vista patológico. Mas a gente acaba esquecendo de tudo aquilo que é fisiológico, de tudo aquilo que está envolvido dentro da normalidade da coluna vertebral. Então, qual é uma das funções? A coluna vertebral, ela serve como proteção da medula espinhal. É justamente isso, porque a gente sabe que a medula espinhal, ela é uma estrutura muito frágil, né? A gente sabe que uma lesão na medula espinhal pode trazer consequências irreversíveis, tanto do ponto de vista sensitivo, quanto do ponto de vista motor. Assim também a gente tem sobre os nervos espinhais, que acontecem da mesma forma, que eles devem estar bem protegidos, se não, também eu vou ter uma repercussão sensitiva e uma repercussão motora que vai trazer um prejuízo para o meu paciente. Além de tudo, nós temos o quê? Que a coluna vertebral, ela é responsável pela sustentação do peso corporal. E a gente sabe que quanto mais, eu tenho, vamos pensar assim, a coluna lombar, que ela é mais abaixo do que comparada com a coluna cervical, ela tem todo um preparo anatômico para suportar esse peso corporal, certo? E ainda nós temos o quê? A função de manutenção de postura e movimento. E eu preciso saber que isso está dentro do normal ou não, se essa postura está dentro do normal, se esse movimento está dentro do normal, porque senão eu já penso em toda a biomecânica autorada naquela região. E é claro que a gente ainda tem eixo para os movimentos do corpo e da cabeça também, a gente acrescentaria aqui também dos movimentos da cabeça. Então, é importante que eu entenda todo esse ponto, justamente por quê? Se eu tenho uma coluna estável, eu consigo, sim, ter movimentos, promover movimentos apendiculares de qualidade. O que isso quer dizer? Se eu tenho um movimento, então, se eu tenho uma coluna estável, eu tenho movimentos de membros superiores, movimentos de membros inferiores estáveis, de qualidade. Se eu tenho um movimento apendicular, vamos dizer assim, quando a gente fala de movimento apendicular, eu estou falando de membros superiores e membros inferiores. Se eu tenho uma coluna vertebral que promove estabilidade para o movimento apendicular ser realizado, com certeza eu vou desempenhar essa função com maior qualidade. Se é com maior qualidade, meu paciente não tem dificuldade nas suas atividades de vida diária, certo? O que é extremamente importante, porque se meu paciente tem dificuldade nas suas atividades de vida diária, com certeza ele também vai ter dificuldades em outros pontos e afeta, com certeza, a qualidade de vida do mesmo. Certo? Então, nós temos que lembrar sobre toda essa sustentação e a gente sabe que, do ponto de vista de ortostatismo, aquele paciente, nós, quando a gente fica em pé, com os braços ao longo do corpo, a gente sabe também que nós temos o nosso centro de massa e o centro de gravidade, que está localizado também no tronco, onde vai o quê? O que é o centro de massa e o centro de gravidade? Nessa posição ortostática, nós sabemos que é o quê? É aquele que vai promover o equilíbrio de todas as estruturas que fazem força em relação ao centro e isso está localizado no nosso tronco também, certo? Então, esse é o ponto também de equilíbrio que nós temos que ter noção quando nós falamos de coluna vertebral. Seguindo ainda, nós temos os pontos onde a coluna vertebral, ela é composta por 33 vértebras. Dentro dessas 33 vértebras, eu tenho o quê? 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, 5 sacrais e 4 coxígeas. Sendo que essas 5 sacrais e as 5 coxígeas, elas são fundidas entre si, certo? Então, a gente tem lá as 5 vértebras sacrais fundidas entre si e as 4 coxígeas também fundidas entre si, não separadas por discos intervertebrais, como são as outras vértebras citadas acima, exceto a C1 e a C2, que elas não possuem um disco intervertebral separando ambas, mas a gente já vai comentar sobre isso. Quando nós falamos sobre vértebras, e é importante que a gente entenda que nós falamos sobre vértebra cervical, torácica, lombar, sacral e coxígea. Ok, quando eu falo sobre isso, eu tenho que entender que existem diferenças anatômicas de acordo com a sua função. Então, nós temos aqui uma vértebra cervical, uma vértebra torácica, uma lombar e uma sacral. Perceba o quê? Que o corpo vertebral dessas vértebras, eles vão se alterando com o passar de acordo com a sua localização. E eu penso que o corpo vertebral, ele aumenta com o passar ali da coluna vertebral. Então, eu tenho uma vértebra cervical com um corpo vertebral menor. Quando eu chego lá na vértebra lombar e na sacral, que na verdade, a sacral, como elas são fundidas, a gente vai verificar isso mais nas lombares, a gente vê um corpo vertebral muito maior. Certo? E a gente também pensa que existem algumas estruturas anatômicas, como, por exemplo, o processo espinhoso, que elas são diferentes. Certo? O processo transverso, eles também se fazem diferentes entre as vértebras. Isso é extremamente importante que a gente entenda, que existe uma diferença anatômica entre essas estruturas. Seguindo ainda, como eu falei, que existe o disco intervertebral, que é o quê? É uma estrutura de uma fibra cartilaginosa que é responsável pelo amortecimento entre as vértebras. Então, aqui nós temos o disco intervertebral que fica entre as vértebras ali e promove todo esse amortecimento. E quando nós temos alterações nesse disco intervertebral, o que a gente sempre ouve sobre a patologia mais conhecida que é a hernia de disco, ou a hernia discal, né? Que traz aí tanto acometimento, tanto comprometimento na vida dos nossos pacientes. E aí a gente pensa que quando os discos intervertebrais, nós temos 23 discos dentro da coluna cervical, eles vão começar começando em C2 e vão parar lá no L5, S1. C2 com C3, né? L5 com S1. Lembrando que eu não tenho disco intervertebral entre C1 e C2, nem abaixo de S1, ok? Então, a gente tem 23 discos intervertebrais dentro da nossa coluna vertebral. É importante que a gente saiba, quando nós falamos sobre as vértebras, sobre os seus acidentes ósseos e a sua anatomia, propriamente dita, para que eu possa entender sobre essa biomecânica. Por quê? O processo espinhoso, os processos, o corpo vertebral, certo? Os processos articulares, eles são extremamente importantes quando a gente fala sobre acidente ósseo e também sobre a função. Então, estão todos, vamos dizer assim, fisiologicamente programados para que a gente possa ter uma inserção em movimento muscular, para que a gente possa ter uma superfície articular adequada, principalmente quando a gente fala sobre os processos articulares. O que é isso? O que é o processo articular? É justamente quando a gente pensa de uma vértebra superior vai se articular com a vértebra inferior. E esse processo articular, ele tem que se adaptar de um ao outro. Mas se eu estou falando que, no slide anterior, nós temos vértebras diferentes, com formatos diferentes ao decorrer da coluna vertebral, concorda comigo que eu também preciso ter essa adaptação do processo articular? Que se ele está num posicionamento onde não favorece esse contato entre uma vértebra e outra, a articulação de uma vértebra e outra, eu não consigo ter estabilidade. É claro que a gente tem outras estruturas que promovem a estabilidade de coluna cervical? Com certeza, mas esse contato do processo articular, ele é extremamente importante. Por isso, a cada vértebra, a gente vai ter um posicionamento dessa estrutura diferente. Seguindo ainda, nós temos alguns pontos onde, vamos pensar aqui na C1 e na C2, certo? Que são o quê? A atlas e a axis, que são vértebras cervicais extremamente diferenciadas em relação às demais. Então, eu tenho aqui a C1 e a C2, onde a C2, ela tem um processo odontoide que se articula com o tubérculo anterior da C1, que é a atlas, e aqui a gente tem uma figura dessa articulação que permite todo o movimento da cabeça, principalmente quando a gente fala sobre a movimento de flexão e extensão. A C1, que é a atlas, ela não possui processo espinhoso ou corpo vertebral, a gente não consegue ver nessa figura aqui, certo? E quando eu falo sobre a C2, a gente tem o processo odontoide, certo? Que nós representamos aqui nessa figura, que atua como pivô para o movimento do giro da C1, que é a atlas, e do crânio. Então, perceba como essa articulação atlanto-axial, ela é extremamente importante para o movimento da cabeça, para que a gente tenha um movimento adequado, ok? E aí, a gente tem as vértebras torácicas, como nós falamos, nós temos 12 vértebras torácicas. E qual é a especificidade da vértebra torácica? Se eu tenho 12 vértebras torácicas, elas articulam com as costelas, e consequentemente eu também tenho 12 costelas. Então, o que isso quer dizer? Que toda vértebra torácica, ela faz, articula-se, né? Ela tem uma articulação, ela fica ligada a uma costela. Então, se eu tenho 12 vértebras, né? A gente fala de T1 a T12, eu também tenho 12 costelas. Tirando ainda que a gente tem a T11 e a T12, que elas estão ligadas a costelas flutuantes, que não se ligam diretamente ao externo, certo? Então, é importante a gente lembrar também, por que a gente fala da caixa torácica? Porque elas também estão ligadas aí nas vértebras torácicas, que tem essa função e essa ligação relacionada também ao ciclo respiratório, a todo o movimento respiratório da caixa torácica, certo? Então, nas vértebras torácicas nós temos essas especificidades. Dentro de tudo que nós falamos até então, o que é importante que a gente entenda? Sobre esses acidentes ósseos dentro da coluna cervical da coluna torácica, as diferenças entre a C1 e a C2. E é claro também que a gente tem que lembrar que a C7 é uma das vértebras cervicais que tem um processo espinhoso mais longo e mais acentuado, que é aquela que quando a gente coloca a mão atrás do nosso pescoço, a gente consegue sentir uma preeminência óssea, certo? Então, quando eu sinto essa preeminência óssea, posteriormente a minha coluna cervical, eu estou falando aí do processo espinhoso da C7. E a gente tem que lembrar que as vértebras torácicas, elas têm sim essa articulação, elas estão ligadas às costelas, ok? Então, todo esse ponto existe sim uma justificativa anatômica para que a gente possa promover o movimento adequado de cada uma delas. Nós iremos entender agora sobre os movimentos da coluna vertebral, que é um ponto que justifica toda essa alteração anatômica. Não seria a alteração, toda essa formação fisiológica da anatômica que promove e permite os movimentos da coluna cervical. Primeiramente, nós iremos falar sobre a coluna cervical, que traz o quê? Existem diversos músculos, tanto do posicionamento anterior quanto do posicionamento posterior, que promovem todos os movimentos da coluna cervical. Então, a gente tem o ternocleidomastoídeo, o longo do pescoço, os escalenos, tanto anterior, médio e posterior, esplênio da cabeça e do pescoço, levantador da escápula, semi-espinhal, ilho costal, longuíssimo da cabeça, os multifídios e os trapézios. Todos esses músculos, eles atuam para que a gente consiga realizar os movimentos de flexão, extensão, flexão lateral e rotação. Então, os movimentos da coluna cervical, a gente vai ver eles durante a nossa aula de hoje, eles são extremamente importantes. E o que a gente pensa? Eu tenho que lembrar que toda vez que eu estou falando de movimentação de coluna cervical, e eu necessito lembrar sobre a musculatura envolvida em toda essa região, que quando nós estamos falando de movimentos à frente ou posteriormente como flexão e extensão de coluna cervical, eu tenho a atuação da musculatura de forma bilateral. E quando eu falo sobre inclinação ou até mesmo de rotação, eu já tenho a atuação de musculatura unilateral, certo? E aí, o que a gente consegue entender em relação a isso? De que sempre quando eu falo de flexão e extensão, eu necessito ter a atuação de ambos, vamos pensar em torque, que a musculatura promove, eu tenho que ter força dos dois lados para que o movimento vá para frente. Porque se eu puxo apenas de um lado, eu não vou ter um movimento apenas de um lado também? Se eu puxo de ambos os lados, eu tenho um movimento à frente ou atrás. Então, é importante que eu lembre isso e a gente vai ver no nosso ato de anatomia durante a nossa aula de hoje. Nós temos ainda os movimentos da musculatura torácica, né? Todos os movimentos da coluna torácica que são proporcionados pelo músculo semiespinhal do tórax, o romboide tanto maior quanto o romboide menor e também o transverso espinhal, que promovem os mesmos movimentos da coluna cervical, flexão, extensão, flexão lateral e rotação. Sempre quando nós falamos sobre essas movimentações, é importante que eu entenda sobre qual músculo ele está afetando, qual músculo ele está proporcionando essa mudança, justamente para que eu possa avaliar o meu paciente adequadamente. Se eu avalio o meu paciente e ele não consegue, por exemplo, realizar algum movimento, ou a amplitude de movimento está reduzida, ou ele sente dor a essa movimentação, a gente já tem que associar a alguma patologia, a gente tem que associar a algum fator que provoque essa queixa. E a gente vai pensar simplesmente nessa ação de movimento, essa biomecânica. Qual músculo está envolvido nessa ação? Será que esse músculo está sendo sobrecarregado por, por exemplo, uma atividade laboral, uma atividade desportiva que aquele paciente realiza frequentemente? E aí a gente consegue encontrar a causa dessa dor, a causa dessa deficiência, a causa dessa limitação de amplitude de movimento? Então é necessário que eu entenda isso. Por quê? Se eu não entendo de biomecânica, eu não vou conseguir entender o que está acontecendo com o meu paciente, e muito menos ainda tratar. Certo? E eu acho muito interessante quando a gente vê o movimento, quando a gente está pensando sobre aquela atuação muscular, já pensar na anatomia. Imagina a anatomia funcionando, imagina aquela ação muscular acontecendo para que você consiga identificar com maior facilidade toda essa estrutura, toda essa alteração. Certo? E com certeza você consegue tratar e prescrever a sua terapia com maior facilidade para o seu paciente. Então, dentro desses movimentos, eles são extremamente importantes para que você possa adequar tanto a sua avaliação quanto o seu tratamento fisioterapêutico. Saindo da coluna cervical e da coluna torácica, a gente também fala sobre a coluna lombar. A coluna lombar é uma das estruturas que mais sustentam o peso, certo? Porque está responsável por todo o peso que vem acima da pelve. Então, por isso que quando a gente fala de coluna lombar, nós estamos falando também de um corpo vertebral mais pesado, mais robusto, maior, para que ele possa sustentar todo esse peso do nosso corpo. Então, vamos entender sobre essa coluna vertebral as especificidades da vértebra lombar. A vértebra lombar, ela tem o que também? O que a gente também vai pensar? Como eu falei, um corpo vertebral mais avantajado, seja maior e mais alargado e, consequentemente, mais pesado, e isso vai trazer uma maior estabilidade, certo? Para a minha coluna vertebral. E a gente também tem o processo transverso mais longo e mais fino, certo? E o processo espinhoso mais curto. Por isso, a gente não consegue palpar tão adequadamente quando nós estamos falando sobre a coluna lombar, certo? Diferentemente, igual eu falei da C7, diferentemente que a gente tem uma maior facilidade na palpação dos processos espinhosos da coluna torácica, por exemplo. As vértebras lombares, a coluna lombar, ela é estruturada por cinco vértebras lombares, ela também tem uma responsável pela curvatura lordótica, ou seja, a gente tem uma lordose e essa curvatura, ela é o quê? Fisiológica. Ela é esperada e é um ponto que a gente também avalia durante a nossa avaliação fisioterapêutica. São irrigadas pelas artérias subscostais, lombares e vezes espinhais. Nós temos o plexo lombar e o plexo sacral que saem, né? Ali das vértebras, entre a vértebra L1 e S3. Então, aqui dentro desse plexo lombar, nós temos o quê? Cinco pares de nervos espinhais lombares e também trazem, são cinco pares de nervos espinhais lombares e a gente vai trazer o quê? Toda aquela inervação. E a gente ainda tem um ponto específico que a gente tem um nervo ciático, que ele é um dos mais conhecidos do plexo lombro sacro, certo? Que é o quê? Aquele nervo que passa lá pelo piriforme, né? Que às vezes, muitos dos nossos pacientes, estatisticamente falando, grande parte da população, o músculo piriforme, ele agrupa, né? Ele está, na verdade, o nervo ciático, ele passa sobre o nervo piriforme e quando esse músculo está muito intencionado, seja por uma atividade, seja por uma postura adequada pelo nosso paciente por longo tempo, o que acontece? Aquele paciente, ele começa a referir uma ceatalgia. E às vezes, essa ceatalgia, que é o quê? Uma inflamação, uma algia do nervo ciático, ela pode ser referida também e associada a uma dor lombar, onde a gente chama de lombociatalgia. Por quê? A gente fala, todo paciente, né, que tem esse acometimento, eles se referem que essa dor sai lá da lombar e vai correndo, geralmente, para o membro inferior esquerdo. Justamente porque nós temos a presença ali do plexo lombro sacro, que é a origem do nervo ciático. E por isso, se eu tenho uma compressão mais alta, com certeza eu vou ter uma queixa do meu paciente em todo o caminho desse nervo, certo? Nós temos ainda o ponto da sustentação corporal e resistência, que também faz parte aí da coluna lombar. Por isso que muitas vezes, nossos pacientes, eles se queixam, né, de dores na coluna lombar. Justamente porque ela aguenta muito a sobrecarga e sustentação corporal, principalmente quando nós estamos falando de carregamento de peso, de algumas atividades que exigem força, tanto de membros inferiores quanto de membros superiores. Nós temos os músculos, né, que agem sobre a coluna lombar, tanto quando a gente fala dos movimentos de flexão e extensão, que são reto abdominal, psoas maior, eretor da espinha, os multifídeos, o semiespinhal do tórax, nós temos o oblíquo, tanto o externo quanto o interno, o quadrado lombar, glúteo médio e glúteo máximo e o adutor longo. Nós temos ainda o músculo ilíaco e o transverso do abdômen, que são estruturas extremamente importantes para essa movimentação da coluna lombar. E aí eu proponho para que a gente visualize, para que fique mais claro para você, todas essas estruturas. Então, eu abri aqui o nosso ato de anatomia humana, a gente vai lá na região do tórax, certo? Eu vou retirar algumas estruturas para que a gente consiga visualizar mais facilmente a nossa... Deixa eu tirar todos os vasos. E a gente consegue verificar a musculatura. Vamos pensar na musculatura mais posterior, que é mais interessante, justamente para que você possa ter essa noção dessa musculatura, ok? Então, o que a gente tem? Eu vou começar aqui. O trapézio, certo? A gente... Vamos dessecar o trapézio aqui, que a gente consegue verificar toda a musculatura mais profunda, certo? Eu tenho aqui o rombóide maior, tenho o rombóide menor que nós falamos aqui, certo? Vamos dessecar também o rombóide maior e o rombóide menor. Nós temos aqui, olha lá, o cerrátio posterior superior, eu tenho aqui o esplênio da cabeça, eu tenho aqui o longuíssimo do tórax, eu tenho o ilho costal, certo? Olha lá, o ilho cervical, toda aquela musculatura, a gente vai... O esplênio cervical também, deixa eu dessecar para que a gente possa verificar a musculatura. Perceba quantas camadas nós temos aqui de musculatura que promovem toda essa sustentação da coluna. Olha lá, a gente tem o esplênio torácico, espinal torácico, o semiespinhal, a gente pega um pouquinho aqui desse rátio anterior que vai para a frente, certo? Os elevadores das costelas, a gente tem o cerrátio posterior e inferior na parte mais lombar. Vamos dessecar ele. Onde eu tenho aqui os multifídeos, olha lá que nós falamos aqui, o multifídeo, eles fazem parte da musculatura profunda da coluna lombar. O quadrado lombar, vamos dessecar aqui, aí que vocês conseguem visualizar bem melhor os multifídeos. Eles vão... Deixa eu dessecar mais em cima aqui também, só um pouquinho. Para que vocês consigam perceber que os multifídeos, eles vão em toda a extensão da coluna vertebral, certo? São extremamente importantes. Então, essa musculatura, perceba que ela tem toda a sua ação na coluna, né? A gente também falou sobre o reto abdominal, que não vamos encontrar aqui, mas a gente tem o reto abdominal, como nós falamos. Nós falamos também do pisoas maior. São algumas musculaturas que também agem na parte anterior da coluna vertebral. Então, é importante que a gente pense em tudo isso, dentro desses movimentos, justamente para que eu saiba, né? Como avaliar, para que eu saiba a função de cada músculo. Como eu falei, se eu sei a localização, se eu sei exatamente de qual músculo nós estamos falando, eu também vou lembrar da sua atuação, que eu percebo que a contração muscular, se eu sei a sua origem, sua inserção, toda a sua extensão, então eu consigo também já identificar qual movimento essa musculatura está pertencente, certo? E também é claro que se o meu paciente ele apresenta dor naquela região, eu posso entender de alguma inflamação, posso entender também de uma fraqueza daquela musculatura, que pode, sim, interferir na sua qualidade de vida e nas suas atividades funcionais. E aí a gente pensa até em pontos de vista de análise, né? Das curvaturas fisiológicas do nosso corpo. Como nós falamos aqui na coluna vertebral, na coluna lombar, o quão isso é importante dentro da nossa avaliação, porque os pacientes, eles podem, sim, apresentar alterações dessas curvaturas fisiológicas, e a gente pode entender que pode ser por decorrente de um encurtamento muscular, por exemplo. Tudo bem? Então, é importante que eu entenda toda essa musculatura. Por isso que eu falei, vocês têm uma ferramenta, que é o atlas de anatomia, para que vocês possam visualizar todas essas estruturas. Você clica na tag, você consegue ver a origem, a inserção, a função, a inervação de cada músculo aí, envolvido em cada estrutura da coluna vertebral, certo? Então, fica aí a dica para que você possa complementar os seus estudos. Vamos agora para a nossa primeira situação-problema da aula de hoje, que fala sobre desvios posturais na infância. Então, tem o quê? Nós temos aqui crianças com dores lombares, identificadas pela Secretaria Municipal de alguma cidade, que verificou a alta prevalência de crianças com dores lombares em idade escolar. E aí, solicitou-se a atuação fisioterapêutica na escola. E essa é uma das áreas que nós conseguimos atuar e conseguimos colaborar em grandes proporções dentro desses pontos. E aí, a pergunta fica, dentro desses casos de alterações posturais na infância, quais as informações a fisioterapia tem para verificar a prevalência de lombalgia na infância e seus possíveis fatores, certo? O que a gente vai pensar dentro de toda essa resolução, de todo esse ponto da nossa situação-problema da aula de hoje? Quando nós falamos sobre alterações das desvios, alterações das curvas fisiológicas da coluna vertebral, e principalmente quando a gente fala de criança, é importante, sim, uma avaliação e um acompanhamento fisioterapêutico. Por quê? Quando nós falamos do crescimento infantil, principalmente quando a gente fala do ponto de estirão, que é a partir de 9, 10 anos, chegando até a adolescência, às vezes a estrutura muscular não consegue acompanhar todo o crescimento ósseo. E isso pode apresentar diversas dores para essas crianças. Isso pode apresentar até, principalmente noturnas, aquelas crianças apresentam dores já saindo do ponto noturno, amanhecendo o dia com dor, justamente por conta desse desequilíbrio entre o crescimento ósseo com o crescimento muscular. E dentro dessa atuação fisioterapêutica, o que a gente pode pensar? Nas avaliações das curvaturas fisiológicas dos nossos pacientes, se realmente eu tenho encurtamento de uma musculatura, se eu tenho realmente uma fraqueza muscular, ou se não, até a gente tem que pensar sobre a sobrecarga de peso dessas crianças. Por quê? Às vezes a criança, quando ela vai para a escola, ela leva um peso muito maior do que o adequado dentro da sua mochila. Livros pesados, livros que às vezes não são utilizados durante aquele dia, durante todo o seu tempo escolar, isso sobrecarregando as suas costas por anos, por um tempo onde pode também trazer prejuízo para essa criança. Então, o que a gente pode pensar dentro de atuação fisioterapêutica nesses casos? A gente pode pensar em identificar prevalências, e realmente eu tenho crianças, um número significante naquela escola, de queixas, de dores lombares, de dores cervicais, de dores torácicas, naquela escola, certo? A gente vai pensar nessa prevalência, a gente vai pensar em meios de orientação e prevenção, não só do ponto de vista de atingir a criança, de conseguir realmente levar essa informação para a criança, mas também para os professores, para o profissional de educação física, e é claro que é o mais importante para os pais, o quão isso é importante. Se, por exemplo, aquela criança tem a possibilidade de ter uma bolsa com rodinhas para não carregar a mochila nas costas, se o peso daquela mochila realmente se faz necessário, a gente pode pensar em uma alternativa. Ou será que aquela escola não dispõe de armários para aquela criança não precisar ficar levando todos os livros para casa e trazendo e ficar carregando esse peso? Ela pode, pelo menos, levar o que é necessário para os seus estudos dentro de casa? Uma alternativa também. A gente vai pensar na atividade física dessas crianças, o tempo durante o seu dia sedentário, o quanto elas ficam assistindo TV, mexendo em celulares, smartphones, tablets, em meios eletrônicos, e também o quê? Promovem que elas fiquem muito com a flexão cervical, com uma cifose torácica, justamente porque a gente já não adota, quando a gente está muito no celular, de o quê? Flexão cervical, e a gente também tem uma tendência à cifose torácica e se fechando todo a cadeia anterior do nosso tronco. Então, a gente tem que promover o quê? Essa abertura da cadeia, o posicionamento correto da coluna cervical para que a gente realmente não tenha e não sofra as consequências com o passar dos anos. A gente está falando de um momento da vida daquela criança de desenvolvimento, onde a gente tem que evitar e justamente prevenir e orientar aquela família, aqueles docentes, aquele professor de educação física, que justamente estimula essas crianças a não ter esses hábitos. Então, o fisioterapeuta, ele consegue sim intervir nesse ponto, tanto preventivo quanto informativo, mas eu acredito ainda que a gente pode encontrar meios de avaliação e identificação mais direta, mais objetiva. O que nós temos aqui? O teste de Adams, por exemplo, que é um teste que avalia a presença ou não de escoliose nas crianças, né? Nas crianças, na verdade, nos adultos, em toda a população. Onde a gente faz o quê? Uma flexão de tronco. Então, eu peço para o paciente fazer uma flexão de tronco e avalio o nivelamento entre os lados da coluna vertebral. Então, se às vezes eu encontro um lado mais superior do que o outro quando o paciente está em flexão de tronco, eu digo que eu estou encontrando uma gibosidade. Que é o quê? É o efeito da rotação das vértebras deixando um lado maior do que o outro e eu consigo, então, identificar uma escoliose. Ok? Em um teste simples, em uma simples flexão de tronco. Então, eu consigo identificar já crianças com esse tipo de alteração da curvatura vertebral. Conseguindo, inclusive, intervir de uma forma precoce, colaborando com a não instalação de algumas estruturas patológicas de alterações do alinhamento vertebral para essa população. Então, a gente consegue, sim, intervir dentro da educação infantil. É claro que isso tem se tornado cada vez mais frequente. Nós estamos cada vez mais... Temos tendo maior acessibilidade às escolas, a campanhas e atuação fisioterapêutica propriamente dita dentro da educação infantil. Isso tem sido reconhecido e tem sido muito bem recebido pelas escolas. Certo? Então, nós conseguimos entender aqui dentro da nossa primeira situação-problema o quão importante essa avaliação, esse ponto de avaliação objetiva, de prevenção e informação, principalmente quando nós falamos aí do momento da infância da nossa criança. Eu abrirei agora para perguntas. Se você tiver alguma pergunta, por favor, nos enviem através do nosso tutor online que eu responderei aqui com todo prazer. Eu abrirei agora para perguntas. E aí Eu abrirei agora para perguntas. Eu abrirei agora para perguntas. Bom, a pergunta que nos chegou até agora foi o quê? Professor, mas como eu consigo avaliar todo esse ponto de alterações da coluna vertebral, sobre escoliose, sobre essas alterações de curvatura realmente que nós comentamos até o momento na nossa aula? É claro que você vai ter todo esse ponto de avaliação, principalmente de identificação de algumas estruturas patológicas, de curvaturas patológicas dos nossos pacientes. Mas você pode avaliar através da sua inspeção, que é o quê? Você realmente olhar aquele paciente, vai avaliar a simetria de um lado em relação ao outro, realizar alguns testes, como eu falei, o teste de Adams. Você pode utilizar o simetrógrafo, que é o instrumento todo quadriculado que a gente posiciona o nosso paciente à frente e avalia toda essa simetria, altura de ombros, posicionamento da cabeça, posicionamento dos braços, das pernas, todo esse alinhamento corporal a gente também consegue identificar e verificar se essa alteração postural é realmente decorrente de algum desalinhamento vertebral ou decorrente de alguma outra estrutura. Como, por exemplo, quando a gente tem dismetria de membros inferiores, o que isso quer dizer? Alteração de comprimento de uma perna em relação à outra, isso vai repercutir na marcha do meu paciente, isso vai repercutir em todo alinhamento vertebral do meu paciente. Então, às vezes, essa queixa na lombar, a queixa na torácica, ela pode ser não só proveniente de uma alteração da coluna vertebral, mas pode ser também de uma alteração de comprimento de membros inferiores, de ser assimétrico e aquele meu paciente, às vezes, ele tem uma claudicação, ele manca um pouquinho, mas ele não percebe por essa diferença de 2 centímetros, por exemplo, que pode ser facilmente corrigida com uma palmilha. Então, nós temos dentro da fisioterapia diversos instrumentos avaliativos que vão nos auxiliar, nos dar todo esse suporte dentro da avaliação do nosso paciente. Então, fique tranquilo que você, com certeza, vai ter esses instrumentos que irão te auxiliar na avaliação e identificação dessas alterações patológicas da nossa coluna vertebral, ok? Nós iremos ter nosso segundo momento de pergunta durante a aula de hoje, e então, qualquer coisa, a gente responde ao final da nossa aula. Agora que nós conhecemos todas as estruturas, falamos sobre a musculatura, sobre os aspectos específicos de cada vértebra, tanto cervical, torácica como lombar, nós iremos falar sobre os movimentos que estão relacionados à nossa coluna. E vamos começar a dar continuidade aos movimentos da coluna. A gente viu sobre a cervical, vimos sobre a torácica, e agora nós iremos falar sobre a coluna vertebral, lombar. E sempre quando eu falo sobre os movimentos da coluna vertebral, também, assim como a coluna cervical e a coluna torácica, nós temos flexão, extensão, flexão lateral e rotação, certo? Todos esses movimentos que são relacionados aí pela musculatura. E lembra que eu falei que quando a gente lembra do posicionamento anatômico daquele músculo, eu consigo, sim, também falar sobre o movimento? Então, perceba que vamos nessa figura. Musculatura anterior faz o quê? Flexão. Musculatura posterior faz o quê? Extensão. E quando eu tenho posicionamento neutro, eu tenho a ação de ambas as musculaturas. Por isso que é sempre importante que a gente fortaleça tanto anterior quanto posterior, quando eu estou falando de estabilidade da coluna. Então, perceba que se eu sei o posicionamento daquele músculo, eu também consigo saber, já, identificar quais são os movimentos que eles são realizados. Vamos pensar, então, dentro desses movimentos, no movimento de flexão, por exemplo. No movimento de flexão, eu tenho reto abdominal. E também tenho pessoas. E aí, aqui a gente pensa em pessoas maiores. Quando eu falo sobre extensão, eles vão falar sobre o quê? De musculatura posterior. Então, aqui, vamos, já entram o eretor da espinha. Aqui já vão entrar os multifídeos. Lembra que nós vimos lá no ato de anatomia os multifídeos? Que eles são musculaturas bem profundas em toda a extensão da coluna vertebral? A gente também tem o semi-espinhal. Eu tenho também o glúteo máximo, que é outro músculo posterior que auxilia nesse movimento. Quando nós falamos sobre flexão lateral, ou quando a gente fala sobre inclinação lateral, eu também tenho músculos, tanto o oblíquo interno quanto o externo do abdômen. Ele atua nesse movimento. O quadrado lombar. E também o glúteo máximo. Médio. Só que eu tenho que lembrar que quando nós falamos de flexão lateral, eu estou falando de movimento de apenas um lado. Se eu falo de flexão lateral, então vai ser o oblíquo externo de um lado interno do outro. Quadrado lombar de um lado. Todos serão, a gente vai pensar, de um lado para que eu possa realizar a flexão lateral. E quando eu falo sobre rotação, eu também falo sobre os oblíquos. Que atuam tanto externo quanto externo, certo? Então, é importante que eu pense em todos esses músculos na hora de avaliar o movimento. Ok? Dentro ainda nós temos o quê? Perceba nessa figura o que ela representa dentro dessa musculatura. O que é importante eu pensar? Sobre a flexão lateral. O que eu acabei de falar. Quando estamos pensando na flexão lateral, perceba que existem todos esses músculos que atuam nesse movimento do ponto de vista o quê? Contra a lateral. E aí a gente tem o quê? Oblíquo externo. Oblíquo... Opa, desculpa. Oblíquo interno. A gente também tem o oblíquo interno. Ok? Quando eu falo de rotação, eu estou falando de oblíquo externo de um lado e oblíquo interno do outro. Ok? A gente também pode pensar, se eu associo ao movimento de coluna cervical, eu também entro a musculatura posterior da coluna cervical para o movimento de rotação. Então, é importante eu pensar nesse ponto. Se eu estou falando de flexão lateral, se eu estou falando de rotação, se eu estou falando de flexão anterior, flexão posterior. Flexão posterior, digo de extensão, né? E dentro disso tudo, além dos movimentos, além dos músculos, nós temos o quê? Uma estrutura ligamentar que promove essa estabilidade do nosso corpo. Então, quando a gente fala em flexão de tronco, eu estou falando que existem ligamentos que nos auxiliam em relação a essa estabilidade da coluna. Então, a gente tem aqui na flexão o ligamento supraespinhal. Nós temos o ligamento interespinhal. Eu tenho o ligamento amarelo. O ligamento amarelo, ele é muito característico, muito importante, porque ele também auxilia na preservação da curvatura da coluna. E nós temos o ligamento longitudinal. E quando nós falamos sobre extensão, eu estou falando de ligamento longitudinal anterior. E perceba que isso acaba sendo o contrário do que a gente fala em relação aos músculos. Por quê? Se eu estou falando assim sobre extensão, estou falando do ligamento longitudinal anterior, porque justamente o ligamento anterior que vai limitar a minha extensão. O ligamento longitudinal posterior vai me limitar a flexão de tronco. Então, quando a gente fala de estabilidade, nós estamos falando de uma estrutura que deve estar oposta, para que ela promova como se fosse uma segurança para aquele movimento. Diferentemente do músculo, certo? Quando eu estou falando de flexão, eu tenho mais músculos anteriores. Quando eu estou falando de extensão, eu estou falando mais de músculos posteriores. E a estrutura ligamentária, ela é diferente, né? Ela está anterior para a extensão e posterior para a flexão, justamente para que ela promova toda essa estabilidade durante o movimento. Nós temos ainda os ligamentos que são relacionados à flexão lateral e à rotação, que também têm a mesma função de promover estabilidade dessas estruturas. Então, a gente tem o ligamento do lado contralateral, auxiliando nessa flexão lateral, certo? Que vai estabilizar. Isso geralmente são os inter-transversários. E quando eu falo de rotação, nós estamos falando dos ligamentos costo-vertebrais, que nos auxiliam também nessa estabilidade durante a nossa rotação de tronco, ok? Então, eu tenho aqui também, coloquei que a gente vai visualizar esses movimentos. Então, eu vou deixar no final da aula para que a gente feche a nossa aula, visualizando todos esses movimentos da coluna como um todo, ok? Então, para que você entenda toda essa parte, tanto de musculatura, de ação muscular e também de ação ligamentar, é importante que você saiba sobre a anatomia. Por isso, eu salientei no início da nossa aula. Justamente porque a partir do momento que você tem uma visualização daquele posicionamento, daquela estrutura anatômica, você já consegue também identificar a sua ação em relação ao movimento do corpo humano. Nós iremos falar sobre a biomecânica da coluna cervical, que é o quê? Justamente a análise dos movimentos que a coluna pode realizar. Então, nós iremos começar sobre a coluna vertebral, a coluna cervical, para o movimento de flexão. Nós sabemos que a coluna cervical pode ter uma amplitude de movimento de 60 a 65 graus de flexão e ela pode ser realizada pelos músculos retolateral da cabeça, longo da cabeça, longo do pescoço, ioídeos, esternocleidomastoídeo, esplênico, certo? E eu entendo que todos esses músculos, ou seja, a maior parte deles, estão localizados no ponto de vista anterior e também eu tenho que ter a ação muscular bilateral para que eu tenha um movimento à frente. Porque se eu tiver uma contração unilateral, eu vou conseguir um movimento ou de rotação ou de flexão lateral. Da mesma forma, a gente tem o quê? A extensão, que é o quê? O movimento da coluna cervical em um sentido posterior. A extensão, ela acontece também de 60 a 65 graus e é realizada pelo músculo esplênio da cabeça e do pescoço, longuíssimo da cabeça e o semiespinhal. Da mesma forma, a gente vai pensar numa ação bilateral, porque senão eu vou ter também movimento de rotação ou flexão lateral durante a utilização, durante a ação desses músculos. E quando eu falo sobre flexão lateral ou inclinação da coluna cervical, que é o quê? O movimento de eu aproximar a minha orelha ao meu ombro, que eu vou fazer esse movimento, certo? Flexão lateral para a minha direita, flexão lateral para a minha esquerda. É aproximar realmente a minha orelha sobre o meu ombro. Quando você quer realizar essa movimentação para o seu paciente, é importante a gente também pensar nessa instrução. O seu comando verbal para que aquele movimento seja realizado da forma correta, para que não seja associada ao movimento de rotação da coluna cervical. Então, nós temos lá uma amplitude de movimento até 45 graus para a flexão lateral, tanto para a direita quanto para a esquerda. Sobre a ação dos músculos ternocleidomastoídeo, esplênio do pescoço e da cabeça. E também o elevador da escápula. Ele também pode participar dentro desse ponto, ok? E aí a gente tem um movimento de rotação, tanto, né? Rotação homolateral e y-lateral, que são sinônimos, onde a gente tem amplitude em torno de 80 a 90 graus da cabeça e 40 a 45 graus de colaboração da coluna cervical. O que a gente tem que pensar quando a gente fala desse movimento de rotação? Que o dente, lembra lá da nossa C2, da axis? O dente da axis, ele serve como eixo de rotação. Lembra lá do processo odontoide, que nós falamos lá na nossa coluna cervical? Para a atlas, que é a C1, certo? Então, justamente, se eu tenho a vértebra, eu tenho o processo odontoide ali, eu tenho a atlas sobre ele, então eu tenho a axis e a atlas, a gente tem que dentro desse processo odontoide, a axis, ela consegue promover, faz com que o processo odontoide, ele seja o eixo de rotação da cabeça, principalmente porque eu tenho aí a articulação, a atlantoossuptal, fazendo, né, sobretudo, fazendo um movimento sobre a atlantoaxial. Pensando ainda nesse ponto de rotação, o que é importante a gente pensar? Se eu estou falando sobre a rotação do atlas, sobre a rotação da coluna cervical, propriamente dita, eu tenho músculos tanto anteriores sendo ativados de uma forma unilateral. unilateral, certo? Sempre a gente vai pensar o quê? Sobre reto lateral da cabeça, longo da cabeça, longo do pescoço e os oíses, que são também acionados nesse movimento de rotação. Então, é importante para que eu entenda toda essa movimentação, e como eu falei, se eu vou avaliar meu paciente em relação a essas movimentações, eu vou pensar qual amplitude de movimento eu consigo realizar a aferição através de um goniômetro, certo? A gente consegue aferir, será que ela está dentro de 60% a 65% de flexão e de extensão? Será que essa rotação, essa flexão lateral, ela está limitada? E o porquê que ela está limitada? É uma fraqueza muscular? É encurtamento muscular? É realmente um bloqueio articular ali da atlantoossuptal, da atlantoaxial, ou por conta de outras vértebras, onde eu tenho uma limitação do meu paciente? E o que, vamos pensar mais ainda, aqueles pacientes que eles têm distúrbios da coluna cervical, por algum acidente, por algum trauma, e necessitam realizar uma artrodese de coluna cervical. O que é uma artrodese? É a fixação através de parafusos e hastes daquela coluna cervical, porque ela já não consegue manter a sua estabilidade por conta de um trauma, principalmente. E eu digo, né, que o processo odontoide, por ele ser esse eixo de rotação da atlas, o que acontece? Ele também pode ser fraturado em um movimento de chicote, que acontece muito nos acidentes automobilísticos com batida posterior, né? Quando a gente tem uma colisão posterior, ou seja, na traseira de outro carro, o que acontece? Esse impulso, essa flexão da cabeça em relação a esse movimento, como reflexo desse movimento, pode ter uma fratura do processo odontoide, porque justamente ele é o eixo de rotação, ele é o eixo de segurança do movimento da cabeça, propriamente dito, e ele pode sofrer uma fratura. E a gente pode ter lesões, a gente pode ter diversos pontos, onde a limitação de amplitude de movimento, ela vai acontecer. E se eu não sei sobre esse histórico desse paciente, se ele realmente teve já um trauma, se ele realiza esses movimentos frequentemente, se ele tem uma artrodese de coluna cervical. Aquele paciente que ele tem uma artrodese de coluna cervical, e aí com certeza ele vai pegar mais do que duas ou três vértebras, ele não vai ter mais um movimento adequado. Ele simplesmente vai fazer o que? Movimentação em bloco, certo? Porque essa dissociação da coluna cervical com o tronco, ela não vai mais ocorrer, porque ele está o quê? É fixada, ele perdeu toda essa movimentação. Imagina se você não pergunta para o seu paciente, você não realiza uma boa avaliação em relação aos dados pessoais, antecedentes pessoais, antecedentes cirúrgicos, e você vai realizar a avaliação de amplitude de movimento. Você não vai conseguir realizar de uma forma adequada. Você já vai entender que há uma limitação mecânica naquela estrutura, que você mesmo que você faça fortalecimento, mesmo que você realize alongamento de todas essas estruturas que nós vimos na aula de hoje, seu paciente não vai provavelmente ter um aumento da amplitude de movimento. Pode ter uma melhora? Com certeza. Pode ter melhora de tensão, melhora de posicionamento? Com certeza. Mas amplitude de movimento, no caso cirúrgico começo, dificilmente a gente consegue melhorar, certo? Então, é importante que a gente saiba de toda essa estrutura, de toda essa biomecânica envolvida na coluna cervical, na coluna lombar, na torácica, em todo o segmento da coluna vertebral. Assim como nós vimos a biomecânica da coluna cervical, nós iremos também ver sobre a tora colombar, o que elas trazem de informação em relação aos movimentos que podem apresentar. Então, eu tenho a flexão da coluna torácica, também uma amplitude de movimento em torno aí de 40 graus, onde eu tenho a ação do reto abdominal, oblíquo interno e externo. E aí, mais uma vez, eu peço que, dentro de uma flexão, a gente tem um movimento à frente, eu também tenho uma musculatura anterior agindo e de forma bilateral. Porque se eu não tenho uma contração bilateral, eu vou ter também uma flexão lateral de tronco. Quando eu falo sobre a extensão da coluna torácica, eu estou falando também uma amplitude de em torno de 40 graus, a gente consegue retornar da flexão total, onde tem uma ação do músculo espinhal, longuíssimo e iliocostais, e musculatura profunda. O que eu quero falar sobre essa musculatura profunda? De todos aqueles músculos que nós vimos lá no ato de anatomia. Nós falamos sobre os multifídeos, sobre os rotadores, sobre os interespinhais, intertransversais, e também os levantadores das costelas. Então, vocês vão perceber que na maior parte dos movimentos da coluna vertebral, principalmente da torácica e da lombar, nós temos a ação da musculatura profunda. Por quê? Porque ela necessita estabilizar a coluna vertebral para que a gente possa proporcionar os outros movimentos aí que a coluna pode apresentar. Certo? Nós temos flexão lateral da coluna torácica, uma amplitude de movimento de 20 graus, a gente percebe que esse movimento, ele realmente, ele é limitado. Onde eu tenho a ação do abdominal unilateral, perceba aí que dentro do movimento de flexão, eu tenho a ação unilateral, oblíquo interno e externo, espinhal longuíssimo, iliocostais, e mais uma vez aqui, a musculatura profunda. O que a gente tem dentro desse ponto, quando a gente fala de flexão da coluna torácica, desse movimento realmente de flexão lateral, né, ou de inclinação do tórax. Vou dar um exemplo, assim, que a gente percebe dentro da prática clínica que talvez não seja tão... que você só perceba, talvez, durante a sua vida profissional. Vamos pensar, assim, naquele paciente que ele fica acamado por um bom tempo. Aquele paciente que ele não consegue deambular, não consegue sair do leito, ele está realmente restrito ao leito por alguma ocasião clínica, por exemplo. E ele mantém-se, deitado na cama, por exemplo, sempre, ao momento, a flexão lateral. Sempre inclinado na cama. Você alinha aquele paciente, posiciona ele corretamente. Quando você vira as costas, ele está o quê? Em flexão lateral. Certo? E aí, quando você vê, por exemplo, uma análise de um raio-x de tórax, o que você percebe? Que há uma assimetria entre as relações costelas de um lado e o outro. Vamos supor assim, se aquele paciente fica em flexão lateral, o que eu vou perceber no raio-x de tórax desse paciente? Se eu tenho uma flexão de tórax lateral e eu tenho também que as vértebras torácicas, elas estão articuladas com as costelas, eu também vou ter movimento de costelas. E o que as costelas fazem quando a gente tem uma flexão lateral viciosa, neste caso, neste exemplo que eu estou dando? Se eu tenho uma flexão à direita, concorda comigo que eu estarei comprimindo o meu lado direito e estendendo o meu lado esquerdo? O que vai acontecer? Eu vou ter uma aproximação das costelas à minha direita e vou ter um afastamento das costelas à minha esquerda. E no raio-x de tórax isso vai aparecer. Eu vou ver um pinçamento das costelas, onde eu estou realizando a flexão lateral e as costelas contralaterais, elas estarão mais espaçadas, um aumento do espaço intercostal. E isso não é uma alteração pulmonar, isso não é uma alteração patológica do ponto de vista respiratório, mas sim de um alinhamento vertebral. Certo, então, às vezes a gente necessita entender de biomecânica, a gente necessita, às vezes não, sempre, né? A gente precisa entender de biomecânica para que a gente não confunda o nosso diagnóstico cinético funcional. Perceba que não é uma alteração respiratória, como, por exemplo, a aproximação de costelas, esse pinçamento de costelas, ele também pode acontecer no caso de uma telectasia. Certo? Se eu tenho uma telectasia do pulmão direito, eu vou ter também um pinçamento das costelas à direita, um aumento do espaço intercostal à esquerda. Mas, se eu não percebo que aquele paciente tem um posicionamento inadequado no leito e no momento, é claro, de realizar o raio X de tórax, eu posso confundir o meu diagnóstico, ok? Então, eu necessito saber de biomecânica, eu necessito saber de análise de exames complementares, de exames de imagem, eu preciso o quê? Conhecer o meu paciente. Se eu conheço o meu paciente, eu já identifico. Não, isso aqui não é uma alteração parenquimatosa, isso não é uma telectasia pulmonar, isso é o posicionamento do meu paciente, que justamente, quando eu vejo no leito, ele está sempre em flexão lateral de tronco. Então, isso é um exemplo clássico que a gente percebe aí, quando a gente realiza, a gente percebe um paciente que tem essa postura, adota essa postura frequentemente. Isso pode acontecer em um paciente com flexão lateral viciosa, uma escoliose? Claro que pode! Principalmente quando a gente fala sobre a extensão da coluna torácica, que está articulada com as costelas, isso também pode acontecer, certo? Nós temos ainda o movimento de rotação da coluna torácica, que em torno aí ocorre de uma amplitude de movimento de 35 graus, sempre realizada pelo oblíquo externo. E aí vem a especificidade contralateral do movimento que eu estou realizando. Muito bem! E quando eu falo ainda sobre a coluna lombar, que a gente também tem a flexão da coluna lombar em torno de 40 graus, eu tenho a ação do quadrado lombar, pessoas maior, reto abdominal, oblíquo interno e externo. Ok? Sempre o quê? Musculaturas estão relacionadas aí a essa região. Extensão da coluna lombar em torno de 30 graus, eu tenho espinhal, longuíssimo, ilhos costais e a musculatura profunda. Então, a gestão de extensão, eu estou falando de musculatura mais posterior da coluna vertebral. Lembra da musculatura profunda? Multifídeos, rotadores, interespinhais, intertransversais e levantadores da costela. E por último, nós temos a flexão lateral da coluna lombar, em torno aí de 20 a 30 graus, também realizada pelo quadrado lombar, pessoas maior e reto abdominal, oblíquo interno e externo, espinhal, longuíssimo e ilhos costais e também a musculatura profunda. E aí, a gente vai pensar que existe uma contração unilateral de alguns músculos para que a gente possa realizar esse movimento. Por último, rotação da coluna lombar, uma amplitude bem baixa, a gente não consegue realizar muito a rotação da coluna lombar. Perceba que quando a gente faz o movimento de rotação, eu tenho muito mais rotação, vamos por aqui, muito mais rotação de coluna cervical e de coluna torácica do que a da minha coluna lombar. A minha coluna lombar não tem tanta amplitude de rotação, porque ela necessita dar estabilidade para toda a outra coluna. Eu tenho mais mobilidade de torácica e mais mobilidade de coluna cervical, certo? Então, eu tenho menos mobilidade, menos mobilidade da coluna lombar quando a gente fala aí do movimento de rotação. Quais são os músculos que realizam esse movimento? Oblíquio externo, oblíquio interno contralateral e aí, mais uma vez, a musculatura profunda presente nos multifídeos, ok? Então, aqui dentro dessa biomecânica, perceba como a gente tem de conhecimento para o fisioterapeuta avaliar o nosso paciente para a gente poder entender do que é a fisiologia, do que é a biomecânica adequada e eu posso entender também do que está fora do normal em relação à amplitude de movimento, em relação à qualidade de movimento e, é claro, das queixas do meu paciente. Se ele refere instabilidade, se ele refere desequilíbrio, se ele refere dor ou dificuldade na realização daquele movimento. Então, eu já consigo identificar quais são os músculos que fazem parte dessa ação, certo? Nós vimos, então, aqui a biomecânica da coluna cervical, torácica e lombar. Nós iremos agora para a nossa segunda situação problema que fala sobre os desvios posturais do ponto de vista no adulto, propriamente dito, diferente do que nós vimos lá nas crianças, um exemplo de uma situação dentro do desenvolvimento infantil. Então, nós temos o quê? As curvaturas normais, certo? Onde eu tenho, lembra que eu falei no início da nossa aula que eu tenho as curvaturas normais do nosso corpo, que eu tenho uma lordose cervical, certo? Eu tenho uma cifose torácica, eu tenho uma lordose lombar e uma cifose estracral. Então, eu tenho quatro curvaturas dentro do fisiológico, dentro do esperado, nesses pacientes. E a gente tem o quê? Um caso de hipercifose, onde eu tenho o quê? O aumento dessa curvatura da coluna torácica do meu paciente. Ou, se não, uma hiperlordose, que é o quê? O aumento da curvatura da lordose lombar. Certo? Então, eu tenho outro exemplo aqui dos desvios posturais de um adulto. Posso falar ainda em relação à escoliose, que nós falamos muito sobre isso, que é o quê? Uma curvatura lateralizada, tem um desalinhamento da coluna vertebral. Lembra lá do teste de Adams que eu falei, que é justamente esse teste aqui, que a gente pede o quê? Para o nosso paciente realizar uma flexão anterior de tronco, ok? E o que acontece? Esse paciente, você percebe aqui, uma alteração, um desalinhamento. A gente tem o quê? Um aumento ali da estrutura lateral esquerda de quem vê a frente, certo? O que eu chamo isso? Essa elevação no tórax do paciente, a gente chama de giposidade. Então, nesse caso da figura, eu falaria o quê? Que no teste de Adams, eu encontrei a presença de escoliose, justamente porque eu identifiquei uma giposidade, presença de giposidade à esquerda, certo? Então, dentro de alterações de coluna, a gente tem essa avaliação. Então, o que é importante a gente ver que dentro de tudo isso que nós falamos, dentro da nossa situação problema, o que eu mais utilizei? Vamos supor que a gente está avaliando o nosso paciente aqui. O que eu mais utilizei? A minha inspeção, certo? Esse é o ponto. Eu olhei o quê? Meu olhar clínico. Eu avaliei meu paciente olhando. O que eu posso pensar aqui também quando eu falo sobre... Vou apagar aqui para que a gente possa visualizar melhor. Sobre a escoliose, por exemplo. As pregas cutâneas, elas também vão estar alteradas, certo? Se eu tenho um paciente com uma escoliose, eu vou ter a saliência das prédicas cutâneas mais um lado do que do outro. Então, isso eu consigo avaliar também na minha inspeção. A presença de gibosidade, eu também consigo avaliar na minha inspeção. E eu vou fazer sempre, lembre-se, na sua avaliação da coluna vertebral, sempre uma visão anterior, certo? Aqui a gente tem uma visão lateral, aqui a gente tem uma visão posterior. Então, eu sempre tenho que avaliar o meu paciente em uma visão anterior. E o anterior, lateral, posterior e também posso realizar o teste de Adams. E sempre quando a gente for realizar esse ponto anterior, eu vou avaliar alinhamento cervical, alinhamento de altura de ombros, de mãos, de joelhos, certo? E eu vou fazer uma visão anterior, vou fazer a visão lateral direita, visão lateral esquerda, visão posterior e fazer o teste de Adams. Ok? Posso realizar a aferição de medidas de membros inferiores para eu verificar uma dismetria de membros inferiores, se isso está afetando a coluna vertebral. Também é possível que a gente realiza fazendo a medida através de acidentes ósseos, espinha alíaca anterior superior até o maléolo medial. Então, eu consigo medir o tamanho, o comprimento desse membro inferior e comparar com o direito e com o esquerdo e verificar, será que eu tenho essa dismetria e eu tenho uma repercussão na coluna vertebral do meu paciente é possível também, certo? Então, eu necessito sim identificar esses pontos. Toda vez que eu faço a minha avaliação, eu necessito realizar avaliação de sensibilidade, palpação, movimentação do meu paciente, inspeção, todos os testes de força muscular. Posso auxiliar com exames de imagem que complementem a identificação de alguns desvios posturais. Isso é também um exame que auxilia muito a nossa avaliação, justamente, né, que eu consigo visualizar um alinhamento vertebral com mais qualidade. Eu vejo a estrutura óssea, propriamente dita, diferente de quando a gente faz uma inspeção do nosso paciente. Também a gente vai associar todas essas informações para que a gente possa construir o nosso diagnóstico cinético funcional. Ok? Então, dentro dessa situação problema, eu gostaria de trazer, né, para você, para que você pudesse identificar todas essas estruturas, todos esses desvios posturais que a gente pode encontrar no nosso paciente. É claro que você pode encontrar uma retificação também, uma retificação da coluna cervical, da coluna torácica, da coluna lombar, onde a gente não encontra as curvaturas sisiológicas, ou seja, não tem uma lordose cervical, uma lordose lombar, uma cifose torácica. Eu tenho uma retificação dessas regiões. Eu também posso encontrar. É mais raro? É. Certo? Mas não é algo que eu não vou avaliar. Eu necessito também ter esse olhar, porque às vezes a gente fica procurando aumento da profundidade, né, dessas curvaturas e a gente acaba encontrando uma retificação dessas estruturas. Ok? Então, é importante que a gente saiba disso. É claro que a gente consegue começar a associar essa noção de diagnóstico cinético funcional à prática clínica com todo esse conhecimento de anatomia e biomecânica. que nós tivemos na aula de hoje. Eu vou abrir para o nosso segundo momento de perguntas. Se você tiver uma pergunta, se ligou algum conceito que você queira, né, esclarecimento, eu estarei à sua disposição. Enquanto você vai enviando a sua pergunta, eu vou mostrar, então, os movimentos da coluna vertebral lá no nosso atlas de anatomia. Então, vamos ver lá. A gente tem aqui no atlas alguns pontos de muscle actions bem aqui no cantinho e a gente consegue visualizar. Vamos colocar a flexão de coluna cervical. O que eu quero que vocês visualizem? É claro que o movimento propriamente dito, mas também quais são os músculos que realizam esse movimento. Lembrando, né, que a gente, quando a gente fala de flexão e extensão, a gente também está falando sobre musculatura bilateral. Certo? Então, só que a gente abre aqui, quando eu falo de rotação e flexão lateral ou inclinação, a gente fala de musculatura unilateral. E é interessante essa ferramenta porque ela nos auxilia muito dentro desse ponto de avaliação. para que a gente entenda toda essa biomecânica do nosso corpo em relação a isso. Vamos ver se vai abrir. Daí a gente já consegue visualizar adequadamente esse ponto. Deixa eu ver se eu fecho. A gente abre novamente. Certo? Mas se a gente não conseguir verificar aqui, eu vou pedir que você realize isso na sua casa. Vocês têm acesso a essa base óbvide, vocês têm acesso a esse material e justamente vocês conseguem ter essa visualização. Deixa eu ver se eu consigo abrir novamente. Vamos fechar aqui e ver se a gente consegue abrir. E é importante que a gente tenha todo esse conhecimento quando a gente fala de biomecânica. Se eu entendo todo o músculo que faz, que age naquele movimento, eu consigo também identificar todas as estruturas que podem estar afetadas numa situação patológica. Então, se você tiver alguma pergunta, por favor, nos envia. Eu vou tentar abrir aqui para que a gente consiga visualizar os movimentos da coma vertebral. Mas, como eu falei, você pode realizar, estudar todos esses movimentos na biblioteca virtual. Vou ensinar aqui, se você não conhece ainda, a gente tem aqui na biblioteca virtual o Atlas de Anatomia Humana, certo? lá a base óvide, onde a gente consegue visualizar todos esses movimentos. Então, para que facilite todo esse conhecimento, para que facilite o seu entendimento da biomecânica, de tanto de musculatura, origem, inserção, ação, inervação, todas essas especificidades anatômicas do nosso corpo humano. Ok? Então, vamos ver se a gente consegue visualizar. Enquanto isso, estou esperando sua pergunta, se você tiver alguma pergunta, algum esclarecimento, nos envie que a gente consegue também já discutir sobre esse tema já na aula de hoje. vamos ver, eu acho que... eu acredito que a gente não vai conseguir abrir. Naquele momento a gente conseguiu, né, visualizamos a musculatura profunda da coluna vertebral, da parte posterior, e agora eu gostaria só de mostrar as ações musculares para vocês. vamos ver se a gente consegue abrir novamente todo. Ó, a gente vai aqui no Walter Zinclauer, para que vocês possam, aí a gente vai no Atlas de Anatomia Humana, deixa eu fechar esse aqui, aí a gente tem aqui, ó, vocês já aprendem o caminho também para que a gente possa visualizar, e aí vai abrir uma outra janela com todo o Atlas que a gente viu já aí durante a nossa aula de hoje, certo? Enfim, vamos lá, então, vamos continuar. Se tiver alguma pergunta até o momento nenhuma sobre esses, esses, sobre o assunto da aula de hoje, enquanto eu vou tentar deixando carregando, o que a gente, que eu gostaria de deixar, né, sobre mensagem dentro da nossa aula de hoje? Perceberam que tudo aquilo que a gente discutiu, tudo aquilo que a gente falou da cúlula cervical, da cúlula torácica, da cúlula lombar, e é claro, né, a gente ainda vai abordar a articulação sacrilíaca, que vai abordar o sacro e o cóccix, o quanto a gente entendeu que é necessário esse conhecimento em anatomia, é necessário conhecimento em origem e inserção, ação muscular. Eu só consigo identificar aquela ação se eu sei a musculatura que está responsável por esse movimento. E é claro que isso, como eu falei, fica muito mais fácil que a gente identifique a partir do momento que eu sei que na flexão eu tenho musculatura anterior, na extensão eu tenho musculatura posterior, e nas flexões e na rotação eu tenho musculatura unilateral que vai agir para que esse movimento aconteça. Então, é importante esse conhecimento. se você às vezes ah, a professora não estava lembrando desse músculo realmente, ah, será que esse multifídio o elevador das costelas alguns outros músculos aí o longuíssimo os ilhos costais que talvez a gente não tenha tanta tão frequentemente no nosso dia a dia de estudo é importante que a gente saiba a ação deles para que eu possa realmente entender toda essa biomecânica. Você vai perceber que dentro desses estudos dos movimentos é importante que a gente saiba sim, né? E isso com certeza vai fazer diferença lá na sua vida profissional quando você for avaliar o seu paciente você vai dizer olha, esse movimento ele é realizado por tais e tais músculos então a gente tem que verificar o que aconteceu, né? O que que está acontecendo para essa limitação de amplitude de movimento para essa queixa do meu paciente em relação a sua qualidade de vida em relação a sua atividade laboral ou até mesmo uma limitação nas atividades do dia a dia, né? Frequentes. Então é importante a gente entender sobre isso. E na aula de hoje nós falamos, né? Sobre a coluna cervical quais as vértebras que são compostas de C1 a C7 nós falamos sobre a função da C1 sobre a C2 que elas não têm disco intervertebral entre si que a gente tem o processo odontoide que é o eixo de movimento da cabeça sobre a coluna cervical nós falamos que a vértebra C7 ela tem um processo espinhoso mais longo sobre essa lente quando a gente faz a palpação posterior da coluna certo? A gente também vai pensar sobre a articulação das vértebras torácicas em relação às costelas tem um exemplo clássico de repercussão de um posicionamento incorreto da coluna vertebral e repercussão no sistema respiratório nas costelas propriamente dito quando a gente faz o exame de imagem principalmente isso é claro que o posicionamento na flexão lateral de tronco ele vai trazer essas alterações anatômicas no exame de imagem no raio-x por exemplo mas o meu paciente ele pode ter consequências pulmonares por conta desse posicionamento ele pode sim fazer uma atletasia pulmonar por conta do posicionamento vicioso em flexão lateral de tronco isso não é algo incomum certo? pode acontecer mas a minha alteração no exame de imagem pode ser decorrente da flexão e por conta dessa flexão viciosa meu paciente pode evoluir com uma atletasia até mesmo a pneumonia por conta desse posicionamento vicioso certo? nós falamos aí sobre a coluna lombar o quanto que a coluna lombar ela é importante para o nosso dia a dia porque nós temos corpos vertebrais maiores mais pesados que sustentam o maior peso porque quando a gente fala de coluna cervical ela tem o peso da cabeça quando a gente fala de coluna torácica acima do tórax e quando eu falo já de coluna lombar ela está com todo o nosso tronco sobre a sua sustentação então necessita realmente de uma adaptação anatômica que é esse corpo vertebral mais largo mais pesado mais resistente e até porque por essa característica eles também são menos móveis a amplitude de movimento na coluna lombar ela é menor do que quando a gente fala de coluna cervical certo? justamente por essa maior mais estabilidade também de necessitar dar o suporte para que a gente realize os movimentos apendiculares como eu falei na nossa aula se eu tenho uma estrutura de coluna vertebral estável eu tenho movimentos apendiculares também de qualidade e isso repercute sim nas atividades de vida diária do meu paciente isso repercute na sua qualidade de vida na sua atividade desportiva certo? naquilo que ele realmente precisa de destreza para realizar ok? bom sem nenhum outro questionamento eu encerro a nossa primeira aula da disciplina hoje eu peço desculpas aqui pelo nosso atleta de anatomia mas convido fica o convite para que você possa estudar você tem acesso a biblioteca virtual eu mostrei o caminho então estude verifique os movimentos as ações de coluna cervical torácico e lombar para que você visualize quais músculos e são responsáveis por quais movimentos ok? então agradeço muito a sua atenção a presença na nossa aula de hoje espero vocês na próxima aula muito obrigada e vejo vocês até lá